Exercício 18 Cada um dos números naturais consecutivos é dividido pelo seu primeiro dígito. Seja esse a soma dos quatro números resultantes. Primeiro ponto, pode a soma ser igual a 41, 11 e 24 avos? Ponto 2, pode a soma ser igual a 569, 29 sobre 72 avos? E o ponto 3, qual é o maior valor inteiro que esse pode assumir? Se for conhecido que quatro números iniciais não são menores que 400 e não são maiores que 999. Portanto, este é um exercício bem interessante, um exercício que faz parte da teoria dos números. E para resolver isso é necessário muita atenção, porque nós precisamos na realidade encontrar quatro números naturais consecutivos que cada um dividindo pelo seu primeiro dígito e somando, será igual, se a soma será igual ao primeiro ponto, ao segundo ponto e depois encontrar um valor deste intervalo. Portanto, tem que ser o valor máximo, o maior valor inteiro, o valor máximo que faz parte deste intervalo. Então, como é que nós vamos fazer? Vou mostrar aqui uma forma simples de resolver este exercício. Depois, vocês, nos comentários, deixem aí alguma dica, se tiveram uma dúvida ou tiveram uma ideia diferente, podem também escrever nos comentários, aí nós vamos depois discutir. Então, primeiro ponto, vamos dizer se esta soma é igual a 41, 11 sobre 24 avos. O que é que eu vou fazer? A ideia, na realidade, vai acontecer no seguinte, eu pego quatro números consecutivos, atenção, atenção, tanto 11, 12, 13, 14, a diferença deles tem que ser de 1, porque são consecutivos. Se você pegar um número, tanto 11, 13, 17, 20, isso não são números consecutivos, por isso não dará certo, portanto, estaria a errar. Divido cada um deles pelo seu primeiro dígito. O que é que é esse dígito? Isso é um dígito, isso é um dígito. Quantos dígitos existem? Existem 10 dígitos, de 0 até 9, então você não pode esquecer disso. Então, divido pelo primeiro dígito, primeiro dígito, primeiro dígito, primeiro dígito e somo. E a soma, tanto vai dar um certo valor. E eu tenho que provar que a soma desses quatro números, dividido pelo seu primeiro dígito, se será ou não igual a esta expressão. Então, como é que eu vou fazer? Antes, como eu já disse que esse dígito faz parte da teoria dos números, vou aplicar a fórmula geral, não é, dos de um número que possui N dígitos. Portanto, a fórmula geral de um número que possui N dígitos é dada da seguinte forma. AN vezes Dxn-1 mais B, que dividido por AN, e será igual a Dxn-1 mais B sobre AN. Como cada um desses números possui dois dígitos, então, vou reduzir esta fórmula em uma fórmula de um número com dois dígitos. Nesse contexto, A1, A2 com este traço. Portanto, esta aqui é a notação matemática para representar um número com dois dígitos. E será igual a 10 vezes A1 mais A2. Em diante, o que eu vou fazer? Portanto, são quatro números. Isto é simplesmente para um número. São quatro números. Então, significa que eu vou representar os quatro números. Portanto, A1, A2, será igual a 10 A1 mais A2. B1, B2, será igual a 10 B1 mais B2. C1, C2, será igual a 10 C1 mais C2. E D1, D2, será igual a 10 D1 mais D2. Portanto, tem um aqui, primeiro, segundo, terceiro e quatro números. Em diante, vou dividir, como o exercício diz, esses quatro números são consecutivos. Então, pode dizer que este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto. A diferença deles é igual a 1. E dividir pelo seu primeiro dígito. Nós temos aqui o primeiro dígito. Então, vou dividir. Daí que A2 será igual a 10 mais A2 sobre A1. B2 será igual a 10 mais B2 sobre B1. C2 será igual a 10 mais C2 sobre C1. E D2 será igual a 10 mais D2 sobre D1. Atenção que D1 e D2 são dígitos. Beleza? Muito bem. E agora, vou somá-los. Vou somar este, este, este e este. O que eu terei? Terei 10 mais A2 sobre A1, mais 10 mais B2 sobre B1, mais 10 mais C2 sobre C1, mais 10 mais D2 sobre D1. Isso tem que ser igual, nesse contexto, isso tem que ser igual a 41 mais 11 sobre 24. 41 mais 1 sobre 24 é igual ao desenvolvimento desta fração mista. Esta é uma fração mista. Isso quer dizer que multiplico, somo e divido. Então, se eu multiplicar, somar e dividir e depois voltar a separar 41, então terei aqui 41 mais 11 sobre 24. Eu tenho que provar que esta soma destes quatro números consecutivos, dividindo cada um com o seu primeiro dígito, tem que ser igual a isto. Então, como é que nós vamos fazer? Aqui nós temos 10 mais 10 mais 10 mais 10, isto vai dar 40. Portanto, 40 passa no mesmo esquerdo. 41 menos 40, isto vai dar 1. Então, 1 mais 1 sobre 24, achando o número comum, teria, então, 35 sobre 24. Daí que A2 sobre A1 mais B2 sobre B1, mais C2 sobre C1, mais D2 sobre D1, será igual a 35 sobre 24. 35 sobre 24, se eu multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2, teria 70 sobre 48. Se eu multiplicar, mais uma vez, 35 sobre 24 por 3, não é tanto o numerador como o denominador, teria, então, 105 sobre 102. Por que eu faço isso? Porque, na realidade, eu tenho aqui que escolher um valor padrão, que é, neste caso, o denominador. Este número, o denominador é 24, certo? Por vez, ao escolhermos os dígitos, a multiplicação destes dois dígitos, de modo a dar 24, nem sempre estes dois dígitos funcionam. Por isso é que eu tenho que multiplicar, de modo, então, fazendo a decomposição, portanto, destes números, não é? Obter certos valores e, então, depois, tanto, demonstrar, não é? Tem que procurar. Não existe um caminho exato de que não, os números são estes. Não, é necessário você procurar. Por isso é que eu vou multiplicar, vou dividir, por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente. Mas, como eu já fiz em casa, então, vou simplesmente multiplicar até o 3. E, se não der certo, tenho que continuar a procurar. Então, 24 é igual a 4 vezes 6. A ideia aqui vai consistir no seguinte. A1 será o mínimo valor e D1 será o máximo valor. B1 e C1 não vamos mexer. Vamos supor que, vamos idealizar que ele seja 1. Então, se o número aqui, se o denominador aqui é 24, é o nosso número padrão, então, os dígitos são 4 e 6, não é? Se eu multiplicar 4 vezes 6, vai dar 24. Então, o menor valor é o 4 e o maior valor é o 6. Mas, por que o 24 não vai funcionar? E eu coloco aqui em vermelho. Não vai funcionar por quê? Porque a diferença desses dois dígitos não é unidade. Isso que eu já fiz referência aqui. D1 menos a 1 tem que ser igual a 1. Tem que ser unidade. Então, se não for unidade, se não for unidade, se não for unidade, se não for unidade, que pode escolher qualquer valor começando com o dígito 4, não vai funcionar. Vocês perderiam muito tempo. E, claramente, que não conseguiriam resolver esse exercício. Então, este é o truque que vocês devem ter em mente. 48 idem, 6 e 8, não é? 6 e 8, tanto a diferença deles vai dar 2. Então, também não funciona. E o 72, por que 72? Porque 8 vezes 9 é igual a 72. E 9 e 8, portanto, a diferença entre eles é igual a unidade. Por isso é que vai funcionar. Daí que nós vamos escolher um número começando, portanto, com o dígito 8 ou dígito 9. Mas como são 4, então o que é que vai fazer? Vamos lá. Já selecionei aqui alguns números, começando com o dígito 8. E se continuarem em casa, vocês poderão ver que existem vários outros números. Mas eu escolhi simplesmente esses três. Então, 89, 90, 91 e 92. 88, 89, 90, 91. 87, 88, 89 e 90. Esses dois grupos de números que eu coloco em vermelho, quer dizer que eu já testei em casa, não deu certo. E o que deu certo é o primeiro. O primeiro deu certo. Mas vocês tentem em casa, não é? Tentem verificar em casa para reterem o artifício. E verão que não vai verificar. Então, tenho quatro números consecutivos, não é? Em que a diferença, portanto, deles é igual a 1. São consecutivos. Portanto, o que eu faço? Vou dividir. Portanto, vou aplicar esta fórmula, não é? A2 sobre A1 mais B2 sobre B1 mais C2 sobre C1 mais D2 sobre D1. Eu tenho que provar que isto aqui tem que ser igual a 35 sobre 24 ou, então, 105 sobre 72. Então, divido o segundo dígito pelo primeiro. Aqui aparece o número idem. Então, terei, então, 9 sobre 8 mais 0 sobre 9 mais 1 sobre 9 mais 2 sobre 9. Então, em diante, o que eu faço? Portanto, 8 mais 1, então, 9. Então, teria 8 sobre 8 mais 1 sobre 8. Então, teria 1 mais 1 sobre 8 mais 0. Aqui eu somei, não é? Tenho o mesmo denominador. 2 mais 1, 3. 3 sobre 9. Isso vai dar 1 sobre 3. E, achando o dedo comum aqui, para estes dois, teria, então, 1 mais 11 sobre 24. Isto seria igual a 35 sobre 24. Quer dizer que funcionou. Portanto, quer dizer que para estes quatro números consecutivos, a soma é igual a 35 sobre 24. Daí que vou verificar, aplicando o conceito inicial, de modo, então, a obter 41, 11 sobre 24. Vamos lá. Vou dividir cada um dos números pelo seu primeiro dígito. Nesse contexto, 89 sobre 8 mais 90 sobre 9 mais 91 sobre 9 mais 92 sobre 9. E 89 representa como sendo 80 mais 9 sobre 8. 90 sobre 9, 10. 91 também faz a mesma coisa. 90 sobre 9 mais 1 sobre 9. E o 92, id. Então, terei 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Vai dar 40. Mais essas frações. Aqui faço a mesma coisa. 9 é 8 mais 1 sobre 8. Então, posso abrir. Então, teria, então, 41 mais 1 sobre 8. Aqui vou somar. Isto vai dar 1 sobre 3. E, tanto somar, achando o dedo comum aqui, teria 41 mais 11 sobre 24. É o mesmo que 41, 11 sobre 24. Quer dizer que funcionou. Quer dizer, para esses 4 números funciona. Então, quer dizer que eu posso, por intermédio de 4 números consecutivos e dividido por cada um dos seus primeiros dígitos, a soma desses mesmos números, eu posso obter uma soma igual a 41, 11 sobre 24. Daí que a resposta é sim. É possível. Pode sim, senhora, a soma ser igual a 41, 11 sobre 24. Tanto, esta é a relação da linha A. Vamos agora para a linha B. Na linha B, nos pedem para dizer se pode a soma ser igual a 569, 29 sobre 72 avos. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar a mesma ideia. Mas só que eu vou analisar aqui em dois casos. No primeiro caso, uma vez que aqui eu tenho um número de 3 dígitos e um número de 2 dígitos, vou considerar que se os números, se os 4 números são ou serão de 2 dígitos. Portanto, vou considerar o primeiro caso. No segundo caso, se esses números forem de 3 dígitos. O número de 2 dígitos, nós conhecemos a fórmula. Então, vou simplesmente escrever a fórmula simplificada. d mais a2 sobre a1, mais, mais d mais d2 sobre b1. Isso é igual, então, d mais d mais d mais d, isso é igual a 40. Mais a2 sobre a1, mais b2 sobre b1, mais c2 sobre c1, mais d2 sobre db1. Entendo o que eu vou fazer? Esta soma, se eu atribuir certos valores, por exemplo, d a1, b1, c1, b1. Então, eu vou assumir que esses valores são iguais. E esses também são iguais. Vamos supor que são iguais a 1. São iguais a 1. E a2, b2, c2, d2 são iguais a 9. Então, teria aqui 9 mais 9, mais 9, mais 9, mais 9. Isso daria 36. 36 mais 40 é igual a 76. 36 é um número de 2 dígitos, né? Mas só que é menor que esta soma. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, para qualquer valor, vocês poderiam escolher um outro valor. Quer dizer que esta soma, para qualquer valor de a1, b1, c1, b1, a2, b2, c2, d2, esta soma, mais e mais o 40, tanto será sempre inferior à soma. Então, quer dizer que os números não são todos de 2 dígitos. Quer dizer que eu não posso partir de um número de 2 dígitos. Não vai funcionar. Então, já demonstramos o primeiro caso. Segundo caso. Se os 4 números são de 3 dígitos. Então, vamos aplicar a fórmula geral dos números de 4 dígitos. Isto é, 100 a 1 mais 10 a 2 mais a 3 sobre a 1. Seria igual a 100 mais 10 a 2 mais a 3 sobre a 1. Então, este é para um número. Significa que eu tenho que somar, portanto, até 4. Portanto, 1, 2, 3 e 4. Então, tem um 100 mais 100 mais 100 mais 100. Isso vai dar 400. Se eu somar isso, 400. Mais essa expressão, mais essa, mais essa e mais essa. O que está acontecendo aqui? Para qualquer valor de igual modo que eu atribui para a1, b1, c1 e d1. Portanto, são valores iguais. A3, b2, b3, c2, c3, d2, d3. Também esta soma. Portanto, já temos 400. E esta soma vai ser maior. Então, se atribuímos, por exemplo, 1, 1, 1, 1. E aqui, a2 for igual a 9. A3 for igual a 9. 9, 9, 9, 9, 9. Vamos ter um valor maior que esta soma. Então, como conclusão, que os 4 números, todos eles não podem ser de 3 dígitos. Porque se os 4 números forem de 3 dígitos, então não vai resultar. O que é que eu provei no primeiro caso? No primeiro caso, eu provei que os 4 números não podem ser de 2 dígitos. Se os 4 números forem de 2 dígitos, quer dizer que esta soma será menor que a soma indicada. Então, não vai resultar. Os valores não podem ser todos de 4 dígitos. E no segundo caso, provei que todos os números não podem ser de 3 dígitos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós devemos escolher, devemos juntar ou 2 de 2 dígitos e 2 de 3 dígitos. Ou 1 de 2 dígitos e 3 de 3 dígitos. Vice-versa. Tem que fazer essa combinação. Não pode colocar todos os números de 2 dígitos ou todos os números de 3 dígitos. Não vai funcionar. Então, é isso aí que eu queria demonstrar como consequência. Vocês em casa podem tentar. Se vocês começarem com este 87, vamos ver que tem 2 dígitos. Não vai resultar. Agora, se vocês associarem 2 dígitos e 3 dígitos, ou 1 dígito e 3 dígitos, vocês vão ver que também não vai resultar. Porque temos aí que será menor ou será maior que a soma indicada. Daí que podemos dizer que não é possível a soma ser igual a 569. 29 sobre 102 altos. Então, a soma vai ser diferente deste valor. Vamos para o terceiro e último ponto. No terceiro ponto, nos pedem para encontrar a soma máxima que pertence ao intervalo de 400 a 999. Então, como é que nós vamos fazer? Aqui vamos aplicar mais um truque. Um truque bem interessante. Vamos procurar saber se os 4 números começarão com o dígito 4 e depois se os 4 números começarão com o dígito 9. Inicialmente, vamos começar por provar se os 4 números começarão ou não com o dígito 4. Então, eu digo que na linha A, nesse contexto, A1 será igual a B1, será igual a C1, será igual a D1, será igual a 4. Quer dizer que na linha A, eu preciso saber se os 4 números começarão com o dígito 4. Então, utilizo a fórmula, uma vez que aqui eu tenho um número de 3 dígitos, então uso a fórmula de um número com 3 dígitos, esta fórmula aqui já conhecida. Portanto, vou somar 100 mais 100 mais 100, será igual a 400. E A1, B1, C1, D1, vou evidenciar, pois são iguais a 4. Então, evidenciando. E eu agora preciso provar, tanto se esta soma, uma vez que isso é uma soma, vou aqui assumir que esta soma, tanto dessa expressão, mais essa, mais essa, é uma soma consecutiva. Ou seja, este é um número, vamos supor que é x, tanto 10A2 mais A3, será igual a x, 10B2 mais B3, será igual, qual será o consecutivo? x mais 1, 10C2 mais C3, x mais 2, e 10D2 mais D3, será igual a x mais 3. Então, esta é a ideia que eu aplico, para indicar que esta é a soma de números, expressões consecutivas. x mais x mais 1, mais x mais 2, mais x mais 3, e eu vou provar se isso é divisível por 4. Então, teria aqui 4x mais 6, tenho que provar se é divisível por 4. Atenção que estes três pontos é uma notação matemática, para indicar a divisibilidade de dois números. Como 4 é um número par, então, uso a fórmula dos números pares, substituo x por 2k, para todo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, teria aqui 8k mais 6, claramente que não será divisível por 4, pois 6 por 4 é igual a 3 sobre 2, e é igual a 1,5. 1,5 é um número decimal, e não um número inteiro. Daí que os 4 números não começarão com o dígito 4. Como os 4 números não começarão com o dígito 4, então, já posso descartar todos os números começando com o dígito 4. Isto para não perder tempo, este truque vocês devem aplicar sempre quando estão perante este tipo de exercício. Na linha B, vou provar se os 4 números começarão com o dígito 9. Vamos aplicar a mesma ideia, data a mesma soma, mas fica aqui, A1, B1, C1, D1, será igual a 9. Então, evidencio, aplico o mesmo truque, só que, portanto, o 9 é um número ímpar. Então, vou utilizar a fórmula dos números ímpar. Vocês têm a fórmula dos números ímpar, 2k mais 1. Só que nós temos 9. Vocês poderiam depois demonstrar por vários valores, 9k mais 1, 9k mais 2, 9k, aqui 9k mais 3. E verão que, simplesmente, o 9k mais 3, para a capa, para descartar os números inteiros, vai verificar, então, substituo 9k mais 3, onde temos x, então, temos 36k mais 2. Claramente que essa expressão é divisível por 9. Então, eu digo ali que essa expressão é divisível por 9. Como essa expressão é divisível por 9, então, vou selecionar certos números, portanto, começando com o dígito 9, vamos lá, 993, 994, 995, 996, até 999, portanto, vai crescendo, mas começando aqui. Isto para vocês não perderem muito tempo. Estes números que eu coloco em vermelho, significa que eu já tentei em casa, não deu certo, e, simplesmente, deu certo este número. Então, o que eu faço? Vou dividir cada um destes números pelo seu primeiro dígito e somá-los. Então, teria 993 por 9, mais 994 por 9, mais 995 por 9, mais 996 por 9, e somando tudo isto, será igual a 442. claramente que este valor ainda não é o valor máximo, e como é que eu saberei se este não é o valor máximo? Claro, vou tentar com outros números, né? Se o dígito não vai começar com 4, mas ele pode começar com 9, e obter um certo valor que faz parte deste intervalo, significa que tem outros números, quer dizer que se ele não começar com 4, pode começar com 5. Vamos lá tentar agora com 5. A linha C, vamos tentar com 5. Vamos fazer a mesma ideia ali, mas aqui eu vou partir direitamente, né? Selecionar estes valores, 596, 597, 598, 599, até, portanto, 591. Então, vai decrescendo. Esses são os valores que eu selecionei. Este, a vermelho, significa que eu já tentei em casa, não deu certo. O que deu certo, eu simplesmente oprirei. Então, eu vou dividir pelo primeiro dígito, cada um destes números, e depois somando, teria então 478. 478, portanto, é maior que 442. Então, por isso que eu disse aí que, tanto, aquele número começando com o dígito 9, não seria o valor máximo. Eu coloco em amarelo, porque eu já verifiquei em casa que este é o valor máximo, deste intervalo. Mas, vou partir de mais outros números, neste caso, na linha D, vou começar, vou partir do... Vamos lá, escolher o número que começa com o dígito 6. E vocês, em casa, demonstrem, na linha E e F, nº que começa com... Números que começam com o dígito 7 e 8, que é o que nos resta. E vocês verão que obterão valores inferiores a este que eu vou obter aqui, quer dizer que vai decrescendo. Portanto, na medida que vocês vão escolhendo os dígitos, tanto, o valor vai decrescendo. Então, o valor máximo é este. Então, aqui vocês vão dividir pelo primeiro dígito, todos eles, e depois de somar, vamos ter 465. O que é isso que eu disse? Tanto 465, é menor que 478. Na medida que vocês vão continuando, quer dizer que este número vai decrescendo. Daí que o valor máximo, desta soma, que pertence a este intervalo, é igual a 478. Como resposta, digo que a soma máxima, e tem que ser um número inteiro, atenção, tem que ser um número inteiro, igual a 478. Isto nós demonstramos ali, que a soma máxima é igual a 478. Portanto, esta foi a resolução desde o número 18. Assim, terminamos com a resolução e o comentário do exame, possível exame estadual unificado, Rússia 2022, o famoso EGE. Portanto, espero os vossos comentários, se tiveram uma dúvida, deixem aí nos comentários. Esta foi a resolução, para hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, para receber a notificação dos próximos vídeos, partilhe os vídeos com seus amigos, juventude, e sua ciência. Até mais.